Gente, hoje eu tô aqui nesse jogo que é o Fala Fiel e eu tô aqui junto com o Cauã Oi, gente! E junto com o Jean Oi! E o nosso objetivo é basicamente chegar no final aqui dessa torre, sem morrer Então o Jami tá aqui, gente, vocês vão vir? Então bora! Vamos, vamos! Ai, meu Deus do céu! Ai, meu Deus, tá, é muito difícil Quer dizer, depende Mas tem... Ai, meu Deus do céu, tá Tem quatro minutos pra gente passar e a gente... Eu morri É muito longo? É, é muito longo Ali do lado, mostre, eu tô vendo só Pois é, vamos ver quem vai chegar lá embaixo primeiro Gente, eu não vou conseguir, eu sou cego, eu tenho miopia Ai, meu Deus Que isso, Cauã, você tá bem? Ai, eu caí e já morri Eu bati no vermelho Eu tô na frente Vai, Natasha, aprenda Não! Não, morri Eu tô morrendo depois do azul aqui nessa parte Morrendo naquelas negócios que parecem o laser, sabe? Ah, acabei de descobrir Ai, passei dos lasers Arrasou! Ai Vai passar em primeira pessoa Eu tô nas bolinhas Ah, dá? Eu tô nas bolinhas Eu passei das bolinhas, gente Eu tô muito emocionada Oh, meu Deus do céu O grito da Natasha Eu achei que era um buraco, mas não era Gente, vocês gritam e eu tentando passar do começo O que é isso? Você não disse, Natasha Acho que o vermelho não era um buraco É que eu acabei de descobrir Meu Deus Vocês gritando horrores É que, não Quando você chegar lá, você vai ver Calma, vai dar tudo certo Se não der certo, vai começar a outra torre Picas Ai, eu Gente, eu não consigo chegar em nenhum lugar Quem? Eu só tô geando Gente, eu não consigo chegar em nenhum lugar Gente, eu desisto Gente, pode terminar o vídeo sem mim Não! Você vai continuar Você é guerreiro Tem um minuto Será que alguém se habilita a chegar no final? O Cauã tá lá, né? Todo mundo tá morrendo lá no vermelho Eu cheguei lá agora e morri O Cauã no maior silêncio Ai, não, Cauã Morri no último bicho vermelho Passei todos os dois de cima e morri no último Ai, meu Deus, eu tô com medo Ai, eu morri nas bolas Gente, eu tô voltando lá no vermelho Vai, Geo, confio no seu potencial Ah, morri Não, eu morro feliz Já, eu confio no seu potencial Ele dois segundos depois morrendo Eu tenho 30 segundos pra fazer história Eu vou fazer história Eu quero passar do buraco Eu quero passar do buraco História, faz história Eu não Eu quero passar Não! Ai, Deus Gente, não deu Ninguém passou Bora lá, gente Começou uma nova Então partiu Ai, meu Deus Que isso? Tá gritando Morri já Não! Não! Nossa! Não, não dá Nossa, não Nossa, eu fiz a curva antes Eu consegui Eu consegui Eu consegui passar aquela parte Gente, que ódio Dá, dá Não é impossível Não é impossível, gente Eu vou dobrar aqui Mas eu tô chegando no buraco de novo Eu tô com medo Nossa, eu consigo Ah! 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 Pera aí Ah! Não deu Não! Ai, que ódio Eu cheguei num lugar tão lindo Tanto jogo pra gente jogar A gente vai jogar esse jogo Pra me estressar Jesus, misericórdia Um quadrado vermelho Um quadrado vermelho é impossível Tô chegando Tô passando Passei, passei, passei Passou? Eu passei Aê! Calô também passou. E aí? De mim, de nós e de todos. Vocês querem que eu... Vai, amigo! Não, eu quero chegar também. Tá ativando o tempo. Tá ativando o tempo. Ah, eu tô chegando. Não! Nath, nessa parte aí vai pelo canto, tipo, grudada. Gente, eu nem acredito que eu ganhei. Eu amo esse jogo. Não! Gente, eu vou matar vocês. Tem um botão aqui de kill all. Não importa, gente. Já ganhou. Calma, eu vou tentar. Se eu não conseguir, eu não consegui. Porque, pelo menos, eu tentei. Nath, lá ali na parte rosa, dá pra ir pelo canto. Bem no canto mesmo, encostado na parede. Ai, meu Deus. Calma. 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 Calma, calma. Eu tô nervosa. Eu tô muito nervosa. Vai devagar, vai devagar, vai devagar. Aqui, ok. Ai, tá cheio de buraco aqui. Ai, meu Deus. Gente, eu tô nos lasers. Vai, Natasha, eu sou mais você. Eu cheguei. Eu cheguei. Eu cheguei sem braço. Nossa. Eu cheguei sem braço. Gente, eu perdi meus braços. Você perdeu o braço dela. Aê. Gente, bora lá. Quem é esse carro que comprou um pet? Do nada. Para me acompanhar nessas aventuras. Do nada. É meu anjo da guarda. Ai, entendi, entendi. Nessa aventura. O meu anjo da guarda é o like dos inscritos. E é isso. Ai, que fase azul bonita. Ai, que linda. Cor. Ai, não gostei, não. Ai, não gostei. Ai, eu tô nervosa. Não. Errei no mesmo lugar que você. Vai, gente, a gente consegue. Ih, meu amor. Pera, 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 pera. Gente, não dá. Não. Que ódio. Não, tem que ficar muito esperto. Tem que ficar muito pra lá já, tipo. É, que ódio. Cadê o caô que eu não tô vendo? O caô chegando azul descobrindo o que tem lá. Eu já esqueci pra que lado ficava o buraco agora. Eu também, eu também. Ai, meu Deus. Não, é pro lado oposto. Pro lado oposto. Volta. Aqui. Pro lado oposto. Aqui. Ai. Passa, Nath. Ai, acho que eu tô indo. Eu perdi um braço. Eu perdi um braço. Ai, pelo menos você passou. Gente, em choque vocês passaram. E ó aqui. Diz que o jogo era ruim. Gente, vocês julgam o livro muito pela capa. O jogo é ótimo. Ai, meu Deus. É bom demais. Ninguém. Cheguei. Oi, caô. Oi, Natasha. Gente, foi o anjo da guarda que me ajudou. Ó, não é? É, foi o like dos inscritos. O caô, o dia não tem nada. Então ele não passou. Exato. A Natasha não tem o braço. Então ela passou. E aí. E aí. Gente, bora pra mais uma. Gente, bora lá. Agora nós somos bebês, crianças aqui. Então bora. De novo essa vermelha. E aí. Você não gosta? A gente tá mais rápido. Ai, eu morri. Já morri logo no começo. Os três morrendo no começo, adorei. O bom de coisar, de ser pequeno, é que parece que vai mais rápido. Sim, sim, é verdade. Ai, eu não tô gostando dessa foto vermelha. Eu não tenho que coquei nela. Vai, let's go, let's go, let's go. Morri já. Vamos, galera. Não, acho que dá sim pra passar. Não dá. Ai, não. Gente, é impossível. Se torna impossível até que alguém vá e consiga fazer. Nossa. O Kao tá falando isso só porque ele tá lá embaixo. Se ele tivesse aqui em cima, ele tava falando. É uma frase que eu vi hoje na aula de filósofo. Eu sabia que tinha uma cara de coisilófos. Já que é isso, amor? Já? Eu tô tentando passar da primeira ainda. Tá, eu tô no azul. Mas tá difícil. Tô planando aqui. Tô terra planando. Gente, eu não consigo passar. Ai, eu tô no azulzinha. Ai, essa azulzinha clara, eu não gosto. Ah, não. Morri. Eu virei um noob. O jogo me chamou de noob. Tá, tá ok. Tá tudo bem. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Porque o povo vai deixar o like no vídeo. Vai comentar. É, boa sorte, Nath. E é isso. Por que eu vou passando de novo? Não tô gostando. Gente, ódio. Tem três minutos. Calma. Tem três minutos ainda. Meu senhor. Vai ser o jeito de eu me matar no final ali. Pra Natasha poder passar. Porque se eu ganhar, ela não vai passar. Que isso, né? Oh, que ódio. Gente, vamos lá. Vamos tentar mais uma vez. Se eu morrer aqui, eu cancelo. Já morri. Já morri também. Não, pera. De novo. Ó, não parece que tá tão difícil essa. Só que eu tô com bebê ainda. Morri de novo. Eu não quero ser bebê. Eu não tô bebê. Pois é, o Geo é o único que não tá bebê. Que história é essa? Tá, a amarela é bem de boa. Aham. Eu quero ver... É, gente. Realmente vocês descem mais rápido, eu acho. É? Aham. Eu acho que eu tô descendo lento de novo. Ai, tá. A fase verde do buraco. Ai, morri já da fase verde. Que ódio. Ah, morri também. Acho que no começo a dica é você pular um pouco antes. Tipo, pra... Coisar o buraco. Calma, gente. Calma, calma. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se não der certo... Vai dar tudo certo. Gente, se eu morrer agora, eu desisto. Muito bom, Natasha. Vai dar tudo certo. Para. Eu vou morrer. Ela é pequenininha e baixinha. Morri. Mas, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar seu like. Se inscrever aqui no canal, não se esqueçam de usar o meu site code FANDA quando for comprar robux ou prêmio. É isso e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, gente. A nova coleção da loja já é um sucesso com estampas das músicas mais famosas do canal. E se você acha que não tem como ser mais pandino do que já é, pois você tem que conhecer ela, porque tem desde quadrinhos até moletons incríveis. Siga o Instagram, arroba a loja Natasha Panda, para ficar por dentro de todas as promoções e descontos exclusivos. Um big beijo fantástico. E aí E aí E aí E aí